Quando a gente tem os governos do PT, a juventude brasileira passa por um momento de ter esperança, de ter expectativa, de conseguir desumbrar coisas que a sua família muitas vezes não tinha acesso. Então é o acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, à profissionalização, à expectativa de coisas boas na vida. Então durante o processo eleitoral, qual que foi a nossa principal bandeira? Mais do que falar sobre o que a gente fez no passado e mais do que falar do que era essa perspectiva para a juventude no passado, falar o que nós temos que trazer de novo agora, o que nós temos que trabalhar de novo agora e de quais maneiras nós iremos garantir para essa juventude que eles de fato tenham uma vida com qualidade. Então esse é o nosso principal desafio. Quando a gente fala de combate às desigualdades, às desigualdades sociais, econômicas, de combate à fome, de acesso universal à educação, etc., nós estamos propondo algo que não é realidade na vida das pessoas. Então, para você conseguir viabilizar minimamente esse projeto, você precisa da participação popular e precisa da participação das pessoas na política. E para garantir a participação da juventude, através de um novo método do exercício das atividades parlamentares e institucionais. Porque nós estamos precisando estruturar um projeto que pense coletivamente no bem da vida das pessoas, que pense em oportunidade, que pense na esperança, mas pense em como concretizar esse sentimento de esperança, como concretizar a qualidade de vida das pessoas.